Oi gente! Oi gente! Tudo bem? Estou de volta e hoje eu vim aqui fazer um teste com vocês Vocês viram no título do vídeo que hoje eu vou aplicar base com bexiga Gente, tá rolando aí, entendeu? No YouTube A tentativa de aplicar base com bexiga Meu amor, pra você que não tem pincel Pra você que não tem aquela beauty blend falsa de 5 reais lá da 25 de março Pra você que não gosta de aplicar com o dedo Quase que eu derrubo ela Vou tentar passar com essa base aqui, ó Da Ruby Rose, gente, eu não sei, eu tô com medo Eu coloquei um pouquinho de água Não pode ser muito pra ela não cair no chão e estourar Minha filha, se isso aqui funcionar, meu amor Adeus pincel Pincel tá muito caro A bexiga eu compro um pacote da pintagem Passei aqui, ó, um pouquinho Gente Gente, tá... Tá dando certo aqui, ó Eu não sei se vocês conseguem ver Mas tá ficando direitinho E o bom é que a bexiga, ela não absorve produto Mas... Tá... Gente, amei Nossa, tá... Minha pele tá super... Gente Meu amor Descoberta, ó Do ano Gente Caiu Caiu Cadê a bexiga? Vem, Pedro Me ajuda a procurar Corta isso aí, produção Em nome de Jesus Ei Gente, eu amei Sinceramente Achei que tá melhor do que a esponjinha Não absorve o produto E, gente, ó A única desvantagem É porque, por exemplo Nesse pedaço aqui assim É um pouquinho mais difícil de aplicar Ó Porque, né É um negócio arredondado Passado Gente Sério Deu certo Deu certo A minha pele ficou ótima Sequinha Amei Amei, amei, amei Gente A técnica da bexiga funciona E, sinceramente Eu achei ela Eu ainda não entendi a graça Finalizar o vídeo, gente Porque gravar com o Pedro Henrique Aqui em casa não dá Gente Então eu vou finalizar o vídeo Porque gravar com o Pedro Henrique não dá Tchau